Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, tomador de água, para aquelas pessoas que ficam preocupadas com a minha hidratação, eu tomei água antes de começar o vídeo e vamos lá tocar o barco no vídeo de hoje. Difração da luz pela abertura de diafragma. Para de se preocupar com isso, porque se você é uma das poucas, vai, em cada 100 fotógrafos, um ou dois precisa se preocupar com isso. Se você é uma dessas pessoas, você não precisa estar assistindo esse vídeo porque você já sabe qual é o assunto. Mas, para a imensa maioria das pessoas não faz diferença nenhuma, então vamos lá explicar do que trata e porque eu tenho esse posicionamento de que isso não faz, se não faz diferença nenhuma, vão falar um monte nos comentários, como Armando, não sei o que, você fala um negócio desse, tá bom, faz pouca diferença. Vamos lá, gente. Primeiro, o que é a perda de nitidez por difração? Eu não vou explicar o que é difração, ainda não é nesse vídeo que eu vou explicar o que é círculo de confusão e disco de aire, mas na descrição tem links para quem quiser ler a respeito. A luz, quando passa por orifícios muito estreitos, pode sofrer um desvio da sua trajetória. A luz está focalizada pelas suas lentes para entrar e registrar uma imagem focada, bem nítida, perfeita lá dentro do seu sensor, da sua câmera. Mas, ao passar em orifícios muito estreitos, como uma abertura de diafragma muito fechada, tipo F22, os raios de luz que estão passando mais na bordinha ali do diafragma, eles podem sofrer um desvio, uma interação, e assim eles não chegarem com as qualidades de focalização, precisão, direção, lá no sensor. Dessa forma, você pode ter uma perda da nitidez, uma perda da qualidade de focalização, uma perda do total de nitidez que você teria pela profundidade de campo do diafragma escolhido. Você pode ter uma pequena perda da qualidade geral da sua imagem, e essa perda se dá pelo efeito da difração da luz passando pelas lâminas do diafragma. O quanto isso é ou não é importante? Porque todo mundo no nível básico aprende assim, se eu quero mais profundidade de campo, eu fecho mais meu diafragma. Beleza, perfeito. Ou se eu quero mais profundidade de campo, eu uso uma grande angular mais aberta, que quanto mais para o grande angular, ou quanto mais distante eu estou focalizando alguma coisa, ou quanto mais fechado meu diafragma. Ou a soma desses três fatores, mais profundidade de campo eu tenho. É tudo verdade, é tudo verdade. Só que aí, muita gente vai chegar assim, poxa, eu fui fechando diafragma para ganhar profundidade de campo. Eu fui até F11, aí eu vi a nitidez, a profundidade de campo aumentando. Aí quando eu fui para 16, eu talvez não tenha notado benefício. Quando eu fui para 22, poxa, tem gente que às vezes me manda mensagem e fala se eu achar até que a imagem piorou. É, ela pode ter piorado, ela pode ter degradado a qualidade de nitidez dela pelo efeito da difração da luz. E aí a gente entra, então assim, no que é? É essa perda de qualidade. O que acontece é que o seu pixel tem um determinado tamanho. E o raio de luz tem que projetar um ponto para ser registrado no pixel. Se o raio de luz estiver um pouquinho desfocado, ao invés de projetar um ponto, ele projeta um círculo. Aí é quem entra no tal do círculo de confusão. Quando um ponto se torna um círculo, quando o círculo se torna um ponto, vão ler, põe aí, círculo, circle of confusion, círculo de confusão no Google, se verem que isso aí é física, tá? Se vira com isso aí. Mas, senão o vídeo vai ter duas horas. Mas o básico é, uma luz que não está perfeitamente focalizada e tal, ela deixa de ser um ponto, passa a ser um círculo. Esse círculo, às vezes, tem tamanho suficiente para cobrir mais do que um pixel. Ele cobre dois, três, quatro, cinco pixels. Então você tem mais informação da câmera sendo gasta para registrar uma parte da informação da sua cena. Então você não tem tanta nitidez, porque aquilo que era para ter o tamanho de um pixel tem o tamanho de cinco pixels. Então você não tem tanta nitidez. A perda por difração se dá dessa forma, de forma bem simplista, essa explicação, tá bom? Quando que essa perda é mais perceptível? Quando dois fatores acontecerem juntos. Um, você está usando diafragmas bem fechados. Dois, sua câmera tem uma resolução muito alta. Então vão passar dos 20 megapixels aí e às vezes passar longe. Então chegar lá nos 45, 50, 60 megapixels de algumas câmeras que estão no mercado. Então se ao mesmo tempo você está usando uma câmera de altíssima contagem de pixels, portanto ela tem pixels pequenos. E você está usando um diafragma bem fechado, você está no diafragma fechado causando difração, a difração está causando lá o circulozinho no lugar do ponto. O circulozinho fica maior e seus pixels são menores. Então quando estes fatores se casam, a gente tem uma perda perceptível de nitidez. Poxa, Armando, é verdade que tem a perda de nitidez, então por que você disse que não é importante? Vamos lá. Motivo da desimportância número 1. Então eu tenho a Canon EOS RP com 26 megapixels e eu tenho a Canon EOS R5 com 45 megapixels. Tecnicamente eu vou ver a difração com mais intensidade na R5 porque os pixels dela são menores. Ponto. Beleza. Mas a imagem da R5 é bem maior que a da RP. Se a imagem é bem maior, se eu pegar a imagem bem maior da R5 e encolher ela até o tamanho da imagem da RP, eu vou sumir com o problema. E se eu pegar a imagem da RP e crescer ela até o tamanho da imagem da R5, eu vou criar outros problemas de perda de nitidez pela interpolação digital da imagem da RP para chegar naquele tamanho que é análogo à perda de nitidez que eu estou tendo por difração na outra. Ou seja, eu vou perder sempre. Então não adianta. Então o motivo da desimportância número 1 seria esse. Ou seja, se eu pego o arquivo maior e encolho até o menor, eu sumo com o problema. Se eu pego o arquivo menor e cresço até o maior, eu crio o problema. Resultado é, não tinha como escapar. Esse é o motivo número 1. Motivo número 2 da desimportância do assunto. Ou da pouca importância para quem disser que eu estou exagerando. Então você pegou lá a Sony A7R4 com 60 megapixels, a R5 da Canon, a Z7 da Nikon, enfim, qualquer câmera. Fuge de 100 megapixels médio formato. Eu tenho aquele vídeo sobre tamanho de impressão. Dá uma chegada lá e assiste aquele vídeo para entender o conceito. Mas você vai pegar a imagem da RP e imprimir até um certo tamanho. E para olhar uma foto que você imprimiu com um certo tamanho, você vai ficar em uma certa distância. Perfeito. Aí você pega a câmera que tem 3 vezes mais pixels que essa e que te dá os problemas da difração e não sei o que. Só que aí você imprimiu a foto que é bem maior, porque o arquivo é bem maior. Então se você vai até 1 metro de ampliação com essa, você vai até 2 de ampliação com a outra. E aí com 2 metros de ampliação, você para enxergar a foto inteira na parede de casa, fica mais longe, você não gruda a cara. A não ser gente chata que fica catando pixel, catando grão de ruído, catando não sei o que, olhando a foto nessa distância. A não ser gente. Que aí só fotógrafo tem esse grau de chatice. Geralmente o cliente não tem. Mas fotógrafo fica lá, fotógrafo vai na exposição do Sebastião Salgado, olha de pertinho e fala, ai tem ruído. O fotógrafo faz essas coisas assim que são, é de cabeça de fotógrafo. Isso aí cura com terapia. Mas o cliente normalmente está nem aí para isso. O cliente está na sensação geral que aquela obra causa. Então se ele comprou uma foto maior, ele vê mais de longe, ele quer, eu dando com a cabeça na estante aqui atrás, ele vê mais de longe, ele quer ter aquela sensação daquela obra grandiosa. Ele não fica colando a cara na foto. Quando você vê mais de longe uma foto, o sistema de visão do olho humano é menos preciso quanto mais longe fica. Então nós não temos qualidade para distinguir círculozinho de confusão causado por difração se a gente está a três metros olhando uma obra. Então o motivo da desimportância um é aquele de igualar tamanhos de arquivos que eu falei. O motivo da desimportância dois é que se eu tenho um arquivo maior, eu posso imprimi-lo maior. Ah, mas eu não vou imprimir maior. Tá bom, então você vai encolher o arquivo, que cai no caso número um. Assim sendo, se eu imprimo maior, eu vou ver mais de longe. Então as chances da difração da luz ser efetivamente um problema na vida de um fotógrafo são bastante limitadas. E eu disse no começo que aqui um, dois fotógrafos em cada cem que realmente tem que se preocupar com isso. Quem são? Vai lá, o fotógrafo de publicidade que vai fazer uma foto de um produto que precisa de cada pelinho. Ah, é um produto de maquiagem, precisa aparecer o cabelo da modelo, cada fio, a propaganda de shampoo, precisa aparecer aquilo com todo detalhe do mundo. Tá bom. Esse fotógrafo tem a obrigação de saber que no sistema ótico que ele estiver usando, na câmera que ele estiver usando, qual é o ponto limite de ápice de nitidez que ele tem com a lente dele para ficar parado naquele tanto de abertura. E quando você é fotógrafo profissional desse nível, você já sabe que você não está grudando e focando muito de perto, você vai focar mais de longe com uma lente mais longa para ganhar profundidade de campo menos pelo diafragma e mais pela distância que você está focalizando. Não. Quando você é fotógrafo no nível de ser atingido por isso como um problema técnico, você tem soluções técnicas para isso. Então, se você se distancia um pouco para o seu ponto de focalização estar mais distante, você ganha profundidade de campo sem precisar fechar diafragma. Ah, o problema, eu estava usando diafragma 22 para ganhar tempo de exposição mais longo numa paisagem, borrar uma água, uma coisa assim, uma cachoeira. Tá bom. Use um filtro ND ao invés de usar o diafragma. Essas coisas. Então, se você chega no nível disso realmente impactar a sua fotografia, você tem já as alternativas técnicas para isso. Só que aquela história, você vai usar um filtro ND você perde um pouco de nitidez no filtro também, a não ser que você gaste uma pela de uma grana num filtro de qualidade. Então, preocupe-se menos com isso aí. Porque eu mesmo já falei de difração de luz aqui no canal. Eu já falei que eu, por exemplo, eu tenho dois vídeos de fotografia noturna no canal. Um bem antigo em que eu falei que eu usava muito diafragma 22 e depois um menos antigo em que eu falava que eu estava usando mais f11. E o motivo era esse, porque ao longo do tempo eu passei a ter câmeras de maior resolução. A maior resolução fez com que eu percebesse o efeito da difração e eu tenho clientes de banco de imagem, de fine art, em que eu vou fazer impressões um pouco maiores e eu, fotógrafo, não queria ver aquele efeitinho. e eu queria eu, fotógrafo, ver no meu monitor uma nitidez maior porque o cliente talvez não estivesse vendo isso. Eu, fotógrafo, quis ter esse preciosismo. Não quer dizer que seja necessário. Até hoje ainda tem paisagem que eu olho e falo, tá bom, eu vou fazer em 22 isso aqui porque eu quero um tempo de exposição e eu não trouxe o filtro ND na mala. Sabe? Acontece direto isso. E não cria nenhum grande drama da vida. Eu fico mais atento que nem qual é o SRP e qual é o SR. Eu fico menos crítico com isso que são câmeras de 26 e 30 megapixels. Às vezes eu pego lá uma Nikon D850 ou Z7, eu pego a Fuji de médio formato, eu pego a Canon 5DSR ou a R5. Quando eu pego uma dessas na mão ou no caso de uma PSC com uma 90D da Canon que tem uma contagem alta de pixels para o tamanho de sensor, quando eu pego um modelo desses eu fico um pouco mais criterioso, um pouquinho, mas não muito. E aí, gente? Tem algo que já foi perguntado nos comentários de vídeos, toda vez que eu falo de lentes com abertura 1.2, 1.4, eu falo que o ápice de nitidez delas vem quando você fecha dois pontos. Geralmente. Salvo muitas, raríssimas exceções. Então você tem lá, comprou a lente de diafragma 1.4, você fechou o diafragma até 2, 2.8, ela está no ápice de nitidez dela. E aí tem gente que fala assim, pô, aí é jogar dinheiro fora, comprar a lente 1.2, 1.4 e não usar. Eu não estou dizendo para não usar, eu só estou dizendo que no tópico nitidez, que é um em milhões de assuntos fotográficos, no tópico nitidez, você ganha nitidez fechando mais diafragma. E é o mesmo para o limite mínimo da lente. Então a tua lente fecha até 22. Ninguém está te proibindo de usar quando fala de difração. Só no assunto nitidez você vai atingir um ápice de repente indo até 16 e não até 22. Tá joia? É isso, é só isso. Então de repente, ou 11 se você for assim bastante mais exigente. Mas você tem uma lente que vai de 1.4 a 22, quer usar a tua escala inteira porque a estética da foto demanda que você use? Usa, seja feliz. Esse é o ponto principal, use as técnicas de acordo com os resultados que você está buscando. Não ache que você, vamos supor, você tinha uma foto e que você fala para chegar num tempo de exposição que dá um borrão numa água ou no movimento noturno dos carros passando, você precisava de F22. Você chegou nessa conclusão. Aí você fala por conta da difração eu não vou usar 22, eu vou usar 11 porque eu ouvi dizer que é melhor. E aí com 11 são dois pontos de exposição de diferença. Isso significa que aquele tempo de exposição que você estava conseguindo com 22 agora é um quarto porque ele ficou metade do tempo ao abrir um ponto, metade da metade, um quarto do tempo de exposição ao chegar no 11. Então se você tinha lá 30 segundos em F22, você chegou em 7 minutos e meio, 7 segundos e meio, você tem 30 segundos em 22, você chegou em 7 segundos e meio quando abriu para 11. Só que em 7 segundos e meio o trânsito lá que você queria fotografar não deu o mesmo movimento. A água que você queria fotografar não deu o mesmo movimento. O que é mais importante para você? A coisinha da nitidez ou a tal da sensação de movimento que você queria dar? Então escolhe a tua prioridade e aí você vai atrás dela. Por isso que ninguém está... A mesma coisa, eu tenho o diafragma 1.2 e eu quero um super desfoque de fundo. Use 1.2, saiba que o primeiro plano focado lá não está no ápice da nitidez e seja feliz assim. Tudo bem. Esses são os motivos para eu falar que difração de luz não é um problema tão importante assim na vida de fotógrafos. Difração de luz ou perda de nitidez pela difração causada por aberturas fechadas de diafragma. Não esqueci nada do meu roteiro? Não. É isso. E que comece a polêmica que quem... Você discorda de mim? Coloque aí os seus argumentos nos comentários. Você concorda comigo? Coloque aí se você concorda. Gostou desse vídeo? Diz aí nos comentários se gostou. Manda aquele joinha. Apoie o canal sendo membro aqui do canal ou na comunidade junto ao Apoia-se. Está tudo na descrição do vídeo. Também você pode comprar os meus cursos de fotografia. Esse... Este aspecto que eu estou defendendo aqui ele costuma estar nos meus cursos de fotografia. Então eu sou um professor que zela mais pelo resultado final e como ele será obtido e quais efeitos cada técnica causa para não ficar nessa assim olha, você não pode usar tal coisa por causa da difração. Ué? E se eu quero usar e aceito a difração? Ah, você não pode. Eu sou um professor que gosta de cercar o assunto e avaliá-lo de variadas formas. Meus cursos são assim como são os assuntos que a gente traz aqui mais técnicos para o YouTube. Já falei bastante por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Compra meus cursos. Tchau. 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 Tchau.